O MUNDO SUBTERR�âneo Mais veloz que um relâmpago Mais poderoso que um maremoto Mais forte que o furacão Este fantástico alienígena do planeta Krypton O Homem de Aço Super-Homem Dono de uma incrível força física O super-homem luta incessantemente pela verdade e pela justiça Disfarçado como um tímido repórter de jornal Clark Kent Durante uma viagem de caça Meu pai descobriu as hoje denominadas cavernas Henderson Há mais de 40 anos Ele desapareceu misteriosamente enquanto as explorava profundamente Recentemente encontrei estes mapas e diagramas Que ele deixou sugerindo que ainda há muitos mistérios e maravilhas A serem descobertos neste vasto mundo subterrâneo E se o seu jornal ajudar a financiar a expedição Levarei a senhorita Lane e o senhor Kent comigo E darei exclusividade da história ao planeta diário Parece uma grande história, chefe Eu adoraria ir Sim, vou pensar Está bem, negócio fechado Obrigado, senhor White Podemos partir imediatamente Tomem cuidado Estamos levando explosivos para abrir algumas passagens Já vamos embora, Kent A gente se encontra na Gruta Azul Até logo, Clark Até mais tarde, Lois Tomem période Tomem BY Tomem BY O que é bonito? Segundo o mapa, a próxima gruda é a mais distante, já atingida pelo homem. É aqui que vamos esperar pelo Clark? Isso mesmo. O barco! Perigo! A dinamite! Lois! 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 Olha aquela estátua ali no alto. Puxa, a semelhança é impressionante. Será que ele... Ei, meu pai. Mas o que estariam fazendo com a estátua dele? Henderson! Lois! Anderson! País! Oh, não! Isto é um trabalho para o super-homem. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Realmente é uma grande matéria, Lois. Mas ninguém vai acreditar. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL